Música Assim que foi divulgada a grande novidade de que a famosa e polêmica artista Lady Gaga assinaria um contrato com a Polaroid como diretora de arte durante a CS 2011, muitos ficaram pensando de que se tratava. A própria Lady Gaga revelou três produtos novos da Polaroid em Las Vegas. Trata-se da linha Grey Label, que procura restabelecer a posição da empresa no mercado. O GL10 Instant Mobile Printer é um aparelho portátil que faz a Polaroid voltar às raízes, com a impressão instantânea de fotografias. A tecnologia para impressão é da Zinc Image e dispensa cartuchos de tinta. O segredo está no papel, que traz corantes de cristal. Assim, dependendo da condição, o papel pode ser branco ou ter uma combinação de cores que resultam em uma foto impressa de qualidade, à prova de manchas e resistente à água. Será colocado à venda a partir de maio de 2011 por 150 dólares. A GL30 Instant Digital Camera traz um visual retrô e usa a tecnologia Zinc Zero Ink. Traz também filtros e bordas prontas para qualquer um tirar fotos diferentes e imprimi-las na palma da mão. O lançamento também é nesse ano, mas sem preço divulgado. Mas a surpresa da vez ficou por conta do GL20 Camera Glasses. Com telas LCD, é possível ver as fotos capturadas pela outra câmera que foi anunciada pela Polaroid. Dessa forma, as fotos tiradas com outro aparelho são enviadas diretamente para os óculos, para que qualquer um possa ver. Tão excêntrico quanto a cantora, não acha? Ainda não há data de lançamento. O motivo do envolvimento de Lady Gaga é a busca da paixão pela criatividade e arte nos novos produtos da Polaroid. Segundo a cantora, abre aspas, eu me considero uma visionária e não apenas uma compositora e cantora. Eu sou uma artista. Eu trouxe a minha visão e amor pela tecnologia, moda e obsessão com o futuro em todo o meu trabalho com a Polaroid. Fecha aspas. Fala, 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 fala O que é isso?